Aê, moçara, ó! Mostra pra vocês o que tem a piranha aqui. Eita porra! Filma aqui, ó, né? Tá vendo aí que não tem nada, né? Olha o jacarinho ali. Filma lá, né? Ôê! Será que vai ficar osso ou não vai? Olha lá! Olha aí, ó! Aqui nós alimenta todo mundo. Olha lá, vem o outro! A canoa chegando, ó! Ó o ataque! Pegou duas! Pegou duas! Pegou duas! Olha, a cabeça não assandou o corpo aqui! Ó! Olha lá, ó! Cafézinho da tarde! Ó! 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 Ó!